salve salve cachoeira vou fazer umas entreguinha hoje entregar umas marmitinha vamos na rua agora 24 de outubro 1336 cachorro estou com umas 5 entregas aqui na bolsa vamos ver quanto tempo faz né cachorro hoje está meio fracão o movimento lá no restaurante mas não deve fazer muita entrega hoje não vamos virar essa aqui vamos ver se é por aqui já o número rua 24 de outubro 1336 um pouquinho mais pra lá vai na contramão mesmo né cachorro ae e 30 e 6 a que mesmo cachoeira é só um pedacinho na contramão da nada não é são duas marmitinhas troco para 50 21 reais 20 oi troco para 50 tem moeda pra caramba 20 10 20 30 40 50 60 70 1 real opa ai certinho? nada vamos para a próxima agora né cachorro agora já vai lá na estado 12 estado do seara estado da bahia 185 são pedro de são paulo né cachorro ai vou botar para acelerar a motoquinha eita porra mano você é doido maluco? a milhão a viatura oi 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 a viatura ta indo na oita porra eu vou fazer uma corrinha pelo jeito uma quadrinha hoje tem feijoada quando tem feijoada é foda mano é foda porque feijoada o bagulho da um tem bastante água né bastante caldo ai acaba molhando o papel mano dá uma escorrigadinha se não tiver bem fechada ai é foda ai vaza eita porra cachorro aaa sinal vermelho ii esqueci o numero do bagulho mano 150 e pouco 156 eu acho 156 eu acho que vai chegar na rua pra ver o numero falo 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 olha a descidona iiii hu 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 ta menino tem essa bagaça ai porra chegamos nos 3 mil inscritos no canal já e é isso ai maluco doido rumo a 4 mil agora né o estado da bahia riozão tchetei e ai 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 E agora, deixa eu ver, não é a próxima ainda, não é essa, me enganei, depois vou na cidade do Ceará que é um ou duas pra cima, que é a cidade da Bahia, deixa eu ver o número agora cachorro, esqueci o número do bagulho, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão, a cidade da Bahia, 185, nossa, eita por cachorro noneto, 185, 185, 185, deve ser da lojinha ali, ali mesmo, e aí o e aí 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 e deixa eu ver se que não marcou para mandar troco não mas deixa eu ver se eu tenho e você tem um real aí e aí e aí e aí ela não marcou troca aqui ó e aí falou valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Ceará 299 peraí 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 e onde eu tô aqui tô perdido ó ali é uma rua é uma duas e aqui 299 299299 cachorro é ó o funcionário é só lá O que é isso? Falou valeu em É deu 30 Nossa hoje ta foda em Trabalho de blusa ainda para não queimar os braços Na chuva é mais embaçado ainda Falou valeu em Olha o calorzão ta Com o biebo Cachorro 276 agora Na rua 1012 276 Bora lá né cachoeira Opa 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 O tempo 11 minutos já Cê é louco Cachoeira Bom Finalizar esse vídeo E conversar outro né cachoeira Eu posso Tchau 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 Tchau